Animações em botão usando o WordPress. No caso aqui eu estou usando um plugin chamado Elementor, ele tem uma versão free e tem uma versão pro. Eu, aqui no caso, estou usando a versão pro, mas eu, se não me engano, a versão free também faz isso, não tenho certeza. Eu acho que faz sim. Vamos lá, eu vou passar o mouse sobre esse botão amarelo, ele deu uma mexidinha, é uma animação. Nesse caso aqui, é o buzz out, tá? Onde você vê isso? Você escolhe o elemento que você quer fazer essa animação, aí vem aqui na guia estilo, nessa guia do meio estilo, aí rola um pouquinho pra baixo e vai ter isso aqui, a animação, quase que não sai, a animação ao passar o mouse, ou seja, é o comportamento chamado de mouse hover, beleza? Aí você pega aqui, tem uma porrada de função aqui, de efeito, aí você vai assim, no olho, escolhe um, quer ver, pulso, vai, e vai lá e passa o mouse sobre, tá vendo? Ele vai te mostrar como é que é esse efeito. Vou pegar mais um aqui, vou pegar esse pop, passa o mouse lá, tá vendo? Ele dá uma, uma, um pulinho, sei lá, esse grow rotate, ó, dá uma envergada ali, por aí vai. Enfim, eu vou deixar aqui no que eu quero usar, opa, 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 peraí, peraí, esse aqui, esse buzz out, e pronto, é esse que eu vou utilizar, esse que você passa o mouse sobre, ele dá uma leve dançadinha, ele dá uma leve chacoalhada, basicamente é isso, tá joia? Então, beleza, vou ficar por aqui, então, esse foi mais um vídeo te mostrando que tem uma possibilidade de você, de uma forma bem fácil, sem mexer em nada de programação, que você consiga fazer uma animação em botões em um site usando o Wordpress. O site é esse aqui, ó, eu tô até fazendo ele agora, daqui a pouquinho você pode conferir. Eu vou até deixar o adereço dele aqui embaixo desse vídeo, eu vou ao cult.com.br barra curso. É um curso que eu tô lançando no mercado a qualquer momento aí, e a página está quase, quase ficando pronta, tá dando trabalho, mas daqui a pouco isso aí sai do forno, beleza? Então, vou ficar por aqui, então, paz e luz e até o próximo vídeo.